Puta que manda, puta que manda, puta que manda, puta que manda É o 2L e diz que eu a velha A culpa é tua, a culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no ouvido da minha dona E agora tô sem carro, sem casa e sem grana Eu descobri o teu segredinho Você veio pra vila velha pra sentar por cima Eu desculpe, meu segredinho, você veio pra Vila Velha pra sentar com esse irmãozinho Nota, nota 10 pra você, nota 10 pra você que sentou na picada de criar que tá aí É o 2L de Vila Velha, nota 10 pra você, nota 10 pra você que sentou na picada de criar que tá aí Você vem em mim, em cima do movimento, no tempo, avogando de quatro Vou matar, vou narrar, vai de lá de só botar dessa cara que tá querendo um varo, então empina Ah, rebola pra mim, nove, ah, então empina Ah, rebola pra mim, vai de lá de só botar dessa cara que tá aí Hoje é a noite, hoje é eu e você, vem morando de só botar dessa cara que tá com a tropa do botar Vou chamar pra bebê, na ondinha do NB, sacanagem de lá de só botar desse jeito Tudo, resurrection de lá de só botar dessa cara que tá aqui, custa E tudo de viela velha, entendeu? Uma noite mais nova pra gente te ouvir, mais novo pra gente te ouvir e mais curando pra gente escutar É o 2L de Vila Velha Chura, chura do bigode fino, só paga o dedo e eu fudei É o 2L de Vila Velha Quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento 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 Quanto dá oito menos três, sobra cinco Mamãe, eu e os amigos Mamãe, eu e os amigos Quanto dá oito menos três, sobra cinco Mamãe, eu e os amigos Mamãe, eu e os amigos Pode vir de golpe, hoje eu que vou de vítima Pode vir de golpe, hoje eu que vou de vítima É o 2L de Vila Velha na putaria Pode vir de golpe, hoje eu que vou de vítima 2L de Vila Velha, entendeu? Nós toca o que ela gosta de ouvir E nós canta o que ela gosta de escutar Putaria, sem caô